Quando olhamos ao redor, tudo está conectado. O que respiramos, o que produzimos, o que somos. É com a consciência de que toda ação impacta e transforma que surge o fundo da Amazônia Oriental. Uma iniciativa inovadora do governo do Pará está aberta a parcerias com a sociedade, o empresariado e a comunidade internacional, criando elos entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico e social. O Pará é o segundo maior estado brasileiro. Com 1,25 milhão de quilômetros quadrados e 27% de toda a Amazônia brasileira, é maior do que a soma dos territórios de Portugal, Espanha, Reino Unido e Alemanha. O estado do Pará é um dos estados do Brasil que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. É muito importante que nós tenhamos, de fato, a responsabilidade de trabalhar de forma consciente para que a gente garanta o equilíbrio da Amazônia, do planeta, para que as nossas futuras gerações também possam desfrutar dessa rica biodiversidade do nosso estado. Prever um fundo para a Amazônia específico voltado para a bioeconomia é o que é necessário hoje para essa potência que é, a gente está olhando para a bioeconomia mesmo, e principalmente pessoas, porque a Amazônia tem quase 30 milhões de habitantes, a gente precisa deles, né? Então projetos e fundos como esse viabilizam essas pessoas de estarem no seu território, trabalhando com os seus saberes, fazendo com o que gostam, o que sabem, o que aprenderam de gerações e gerações, conseguindo manter essa história da floresta, da Amazônia, viva, ativa e potente. Então a gente precisa respeitar os conhecimentos tradicionais para que a gente possa crescer ainda mais e proteger esse meio ambiente, essa biodiversidade que é riquíssima. O FAO é um fundo privado que tem como missão fortalecer as iniciativas sociais e o desenvolvimento sustentável da região, possibilitando o enfrentamento das mudanças climáticas, como a diminuição dos gases de efeito estufa, o desmatamento ilegal e a perda da biodiversidade. Para que a gente consiga, de fato, conciliar esse desenvolvimento sustentável, responsável, nós precisamos discutir juntamente, sempre com o objetivo de proteger o nosso planeta que pede socorro a todos os estantes. É agregar conhecimentos, trazer qualidade de vida melhor e também trabalhar junto com o Estado para que esses grupos continuem trabalhando dessa forma, ribeirinhos, agroextrativistas, quilombolas, indígenas. Rico em tradições e em biodiversidade, o Estado é uma região estratégica para a conservação da Amazônia e para o cumprimento das metas climáticas do Brasil. A Amazônia só existe em rede. Tem seringueira, tem o cacau, tem outras frutíferas, tem outros alimentos. A gente vai mapeando, encontrando e desenvolvendo também outras ações juntos. Então, acredito muito nessa força de cooperação dos pequenos negócios hoje para o que a gente acredita também quanto bioeconomia para essa Amazônia tão ampla e tão criativa também. O Pará é lindo, é multidiverso e é isso que nos faz ser tão belo. Acreditando que os problemas socioambientais se resolvem com esforço coletivo, o FAO é um mecanismo de financiamento privado com finalidade pública, o que inaugura um desenho inovador para o compromisso da Amazônia com o clima do planeta. Então, acredito que nós, juventudes, temos uma missão primordial, que é, de fato, fazer acontecer. E aí acredito e vejo que o fundo da Amazônia Oriental é uma possibilidade muito bela para que a gente assim possa, juntos, em cooperação multissetorial, de fato, fazer ações potentes para transformar a nossa realidade e fazer o agora que a gente quer na nossa vida. O fundo da Amazônia Oriental começa a expandir suas raízes, unindo presente e futuro, lutando pelo planeta e pela nossa existência. E você também pode fazer parte. Agora. Fundo da Amazônia Oriental. O governo incentiva, a sociedade conduz. O mundo apoia. Todos ganham.